Foi divulgado hoje o esquema de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Mais de 85 mil agentes vão participar da operação que é a maior já realizada aqui no Brasil. É a maior operação de segurança pública integrada já feita no país. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro vão contar com um esquema especial, maior que de outros mega-eventos que já aconteceram no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014. Nesta quarta-feira, representantes da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos falaram sobre o planejamento, que envolve 85 mil agentes de segurança pública. Esse é o maior evento, a maior Olimpíada de todos, a maior quantidade de competições, a maior quantidade de atletas, a maior quantidade de países que são em várias regiões aqui, e acontecendo muito intensamente. A segurança das instalações passou também a ser uma atividade do serviço público, do setor público. E isso também aumenta a quantidade de profissionais que vão ser empregados. Forças das três esferas de governo vão contribuir com a operação. A cidade do Rio de Janeiro vai atuar com 5.810 agentes da Guarda Municipal. Do governo estadual, serão quase 25 mil policiais militares, civis e bombeiros. Do governo federal, são cerca de 5.500 policiais federais e rodoviários federais. E a Força Nacional, responsável pela segurança interna das áreas de competição, treino e hospedagem, contará com mais de 9 mil profissionais. As Forças Armadas também estarão preparadas para contribuir com a defesa do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com um efetivo de aproximadamente 38 mil homens. Nós estamos nessa Olimpíada envolvendo muita gente, todo o efetivo do Rio de Janeiro. Nós estamos trazendo duas brigadas de fora do Rio de Janeiro. Ou seja, nós estamos com os nossos efetivos do Rio de Janeiro totalmente empenhados. O núcleo de toda a operação de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 vai ficar aqui no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, legado da Copa do Mundo, que contou com recursos federais. Mais uma vez, a palavra-chave é integração. Mais de 30 instituições de segurança pública das três esferas do governo vão ter lugar aqui no Centro para acompanhar tudo o que acontece na cidade pelos monitores e, claro, trocar informações. Uma novidade para os Jogos é a criação de um centro específico para a troca de informações sobre terrorismo com agentes de outros países. Temos o efetivo de policiais, profissionais de segurança pública de outros países aqui no Brasil com um foco exclusivo do intercâmbio de informações e de dados. De maneira que nós tenhamos, de forma muito célere, a troca de dados, de informações, de conhecimento e isso qualifique a nossa ação, a nossa resposta, principalmente na prevenção. Além da cidade do Rio de Janeiro, o planejamento de segurança também vai ser feito nos locais por onde a tocha olímpica vai passar. E nas cidades de Salvador, Belo Horizonte, Manaus, São Paulo e Brasília que vão receber as competições de futebol durante os Jogos Olímpicos. E agora, vamos lá.